Geralt e Jennifer se reuniram, ele estava satisfeito, mas não foi o mais importante que lhe aconteceu invisível. O bruxo também descobriu que Cirilla, sua antiga protegida, havia voltado de sua longa jornada. Mais que isso, ela estava em perigo, o bruxo devia procurar Cirilla ao comando do Imperador e Ordem de Jennifer. O nome dela é... Salve, salve, rapaziada. Tamo de volta no... Ok, estamos de volta no Witcher. Boa tarde, camareiro, meu parceiro. Quero a minha barba de volta agora. O Imperador não é conhecido pela sua paciência, ele quer sua filha de volta, sã e salva, o mais breve possível. É, ele mencionou algo do tipo. Até logo. Posso ficar bonitão de novo? Ok, ninguém merece, né velho. O que é isso aqui? Sai de Mission? Oi, não senhor. Ah, jogar Gwent? Não, depois eu faço isso aqui. Até mais. Eu preciso pegar minha barba de volta, urgente, que eu não me sinto o Geraldão da Riviera sem minha barba. Mano, aqui no Pomar Branco, eu não lembro se eu fiz tudo que tinha que fazer. Deixa eu afastar a câmera aqui. Porque tem bastante ponto aqui de interrogação que eu podia fazer pra explorar. É, tem bastante coisa aqui pra explorar ainda. Vou dar mais uma explorada aqui. Calma a boca da Débora. Tem que ganhar uma XP lá, velho. Sai de Quest é pra ganhar XP. Ao comando do Imperador e Ordem de Jennifer. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui, a App 10. Pronto, agora o João e o Andri são os moderadores do D-Live. Tá, aqui eu... Tem uns pontos aqui, ó. Esse lugar abandonado aqui também que eu quero ir. Oh, caramba! Aqui. Vou fazer a Side Quest, senão eu não ganho XP, velho. Que isso, Ronald? Fala pro Geraldão explorar seu corpo. Que isso, não é? Não, não é? O cara, não sei o que eu tô derrubando. Toma no meio aí, malandro. Dizem que tu vai fazer um amor gostoso com a Yennefer ou com a atriz. Ué, eu não sei se vocês sabem, mas no primeiro jogo a atriz engana o Gerald só porque ele perdeu a memória e ela finge gostar dele. Então, para não xingar ela de um nome feio, não merece o Geraldão. A Yennefer sempre foi a paixão do Geraldo. Então, nada mais justo. Esse lugar aqui é abandonado, por que eu não consigo liberar aqui? Ué, o Geraldão, me ajuda aí, eu estou perdido. Era para deixar eu liberar. Fazer um negócio para lutear aqui, não tem nada de mais. Ué, não entendi. A gente vai explorar os pontos aí, né, porque a gente precisa de XP. Vamos lá. Mano, eu preciso de um quarto player, folha, para a gente jogar, velho. Dá para jogar de três pessoas, velho. Tá, tem outro ponto aqui, não fala o que quer, deve ser tesouro. É, depósito de contrabandista. Sério que eu vou ter que dar a volta, mano? Ah, beleza, né, velho. Dá para ir por baixo. Ah, que beleza. Eu justamente tenho que cair do lado errado, né? Fala aí, Geraldo, na moral, mano. Ô, Geraldo, mano, está me tirando, né, velho? É só você botar a mão aí, velho. Ô, Geraldo da Ribeira. Ô, Geraldo da... Ah, velho, não é possível. Não é possível, ele não quer. Vamos embora daqui. O cara não quer deixar eu pegar um atalho, velho. Tem que ser da maneira difícil. Tem que dar a volta aqui. Achar uma parte baixa. Cacete, meu parceiro. Vem no Game of Thrones enquanto vejo o Zang jogando Witcher. Boa. Tá, agora é desse lado, correto. Essa jossa. Agora nem esse o... O negócio é aqui, né? Tá, agora é desse lado, correto. Ok, peguei tudo. Próximo. Tem um aqui no meio, que deve ser algum... Algum... Convilho de monstro, vamos dar uma olhada. Beleza, tenta aí, Orlando. O viado é nosso. O que é isso, mano? Tem um arqueiro lá atrás. Uh, sai da frente, carpeado. 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 Easy peasy, meu patrão. Só me interessam os diagramas. Vocês tem lixo que vocês tem aí, não. Então, matei todo mundo. Que mané, petição, Orlando. Ai, como é que eu chego nesse lugar, mano? Pode ser... O cavalo podia me levar lá pra lá, sozinho, né, mano? Agora nem sei como é que eu chego lá. Deixa eu ver onde eu chego aí, mano. Essa aqui não é aquela planta que eu preciso? Pra fazer a poção? É, credônia. Alquimia... Preciso de... Cinco. Nossa, se tem uma delas, deve ter mais, né? Falta uma. Precisa só de mais uma, que ela é dor, né, velho. Precisa só de mais uma, que ela é dor, né, velho. Caraca, mas não tem fim essa floresta aqui, velho, pra eu subir? Tá de brinques comigo? Socorro, mano. Tô preso aqui pra toda a eternidade agora. Ah, tem só aquela ponte ali, né? Que maravilha. Caraca, meu parceiro. Olha a volta que eu vou ter que dar. Daqui eu ainda não consegui chegar naquela ponte. Sei lá, bicho. Tem algum fast travel ali em cima? Tem. Nossa, é assim mesmo que eu vou falar, porque não é possível, cara. Que lugar é esse que é tão difícil de andar assim, meu parceiro? Eu vou ter que ouvir o Dandera falando de novo. Ah, não. Manda um ninja se o Zenkimi tá na foca. Eu não tô me vendendo tão fácil assim. Zenkimi faz o macete do dano infinito, na moral. Eu não, velho. Só que a graça disso. Como que sobe nesse inferno de lugar, meu parceiro? Não, é possível, meu parceiro. Não, é possível, meu parceiro. Lobo. Na moralzita mesmo, velho. Eu não consigo subir nesse lugar, cara. É realmente um mistério. Essa região aqui, ela é... É incrível. Não dane-se esse lugar, não quero ir. Não dá pra chegar, não quero ir. Tem aqui embaixo também. Afogadores... Tesouro protegido. Acabei de ouvir que minha webcam tá na frente da câmera, né? Espera que eu já vou tirar. Deixa eu tirar minha câmera da frente aqui, porque eu esqueci, né? Aqui, acho que se eu descer até aqui, já não ataca a palha vocês até aqui, mais ou menos. É, dá pra ver. Mano, na real, acho que eu vou lá só pra cidade que o jogo tá pedindo só pra recuperar minha barba, porque... Tá me incomodando é um geraldão sem barba. Comprei esse jogo e até hoje não joguei mais de uma hora dele. Vale muito a pena, velho. Vale muito a pena mesmo. Tá, vamos lá pra cidade que o jogo tá pedindo só pra eu ir no barbeiro, que tá me incomodando essa parada. Caramba, como é que eu volto aqui? Espaço, mapa do mundo... Velen, terra de ninguém... Árvore do enforcado. Que isso, Apolo? Tá spamando aí, velho. Pra que isso, meu parceiro? Tchau. Velen, Temeria, setem-triunial, cinco dias depois. Zanitriz é uma gatinha, dá uns pega nela, caralho. Não, ela não merece. Ela é uma aproveitadora. No terceiro jogo até tentaram fazer ela se redimir, mas ela é uma aproveitadora. Olha que lugarzinho bacana aí. Ah, não vou fazer a TLC agora, meu consagrado. Encantador de Runas, ao jogar a expansão em Hearthstone, você pode encontrar o Encantador de Runas, tá. Ô meu saco, eu não vou fazer a TLC agora, já falei. Cão selvagem, tome isso. Vamos descer o cavalo, senão o carpeado vai correr. Cheguei carpeado. Cheguei carpeado. Aí se ficar com a TLC e com a Yenifer ao mesmo tempo, eu tomo fora das duas, eu tô ligado. Só a Yenifer que merece, gente. A TLC não merece nada. Ela é amiga do Gelat, beleza, mas ela não merece mais que isso. Ela tá na friendzone. Socorro, eu te ajudarei, meu consagrado. Dá um tema. Eu sou o Geraldão, bruxo. Minha espada tá quebrando. Boa tarde, senhor. Solte-me antes que os próximos cheguem. Quando chegarem, eu cuido deles. Enquanto isso, vamos conversar nós dois. Gostaria de saber quem estou desamarrando. John Verden. Servi na décima divisão de Maribor. Está bem longe do seu exército. O meu exército não existe mais. Os cavaleiros negros o trucidaram. Eu corri para a floresta logo antes disso acontecer. Me juntei a um grupo de refugiados. Eles transportavam patriotismo. Quando descobriram que abandonei Teméria quando ela precisava de mim, me espancaram. Me amarraram como um peru e me deixaram para os afogadores. Ajudar ou não ajudar? O cara desertou o exército. Mas também não tem nada a ver com isso. É um bruxo de verdade e ele não participa de assuntos políticos. Desculpe, não posso te ajudar. O quê? Por que não? Acho difícil acreditar que o pessoal do acampamento te deixou aqui porque é um desertor. Está bem. Pode ter havido outros fatores envolvidos, mas isso é motivo para me abandonar para uma morte certa. Não tão certa. Você poderia tentar se soltar. Só faça silêncio e os afogadores podem não perceber. Solte-me antes que os próximos cheguem. Não, eu não vou ajudar. Desculpe, não posso te ajudar. Vai ficar a missão aqui para sempre se eu não ajudar ele? E aí, devo ajudar o cidadão? Não vou ajudar, não tem nada a ver com isso. Se deixar ele aí, não tem nada a ver com isso. Sou um Witcher, não político. Não, não tem nada a ver com isso. Desconsortar minha espada. Boa tarde, família. Bão. E aí, moço? Estou procurando um homem. Responde por Hendrick. O que você quer com ele? Quero falar com ele. Sobre o quê? Me dê uma garrafa de algo forte. Cara, eu pedi uma garrafa. Você me dá um copinho, velho? Lá, velho. Você tem que ir embora. Vou abrir a porta dos fundos para você. Ainda não terminei de beber. Taberneiro. Vodka. Quem é esse? Parece um bravo guerreiro. Tem duas espadas, tá vendo? Ei, ô do cabelo cinza. Pra que é que você tem duas espadas? Hum, pra quê? Será que ele tem um pinto extra dentro das calças também? Você é surdo, caralho. Você vai dizer quem é ou eu vou ter que soltar a sua língua com a minha faca? Eu sou um bruxo. Ouvi você se perguntando sobre as minhas espadas. Uma é para monstros. A outra é para humanos. Só tenho um pinto no entanto. Posso querer saber sobre isso também. Se tivesse dois, imagina estrago. Não olhem pra ele. Bruxos são piores que leprosos. Eu vi um em combate uma vez. Matou meia dúzia. Tinha sangue por toda parte. O desgraçado não tinha nem uma gota de suor. E se fede a cadáveres. Se quiser descansar, venha comigo. Tem um banco que você pode usar. Eu entro na cabana e lá está o caipira com o que parece ser o filho dele. Ô garoto, até que é bonitinho. Obrigado por não começar uma briga com aqueles porcos. Não costuma enfiar o nariz na vida dos outros. Vai passar a noite? Não. Estou procurando por Hendrick. Ele vive em Hederton. Não sei onde fica isso. Do outro lado da colina. Eu olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho. Os imperiais estão atacando, talvez. Algo mais que possa me contar sobre Hendrick? Sujeito estranho. Ele chegou, sabe-se lá de onde, sem motivo aparente. Pegou uma viúva cujo marido morreu de uma facada por umas migalhas de pão. Os homens do barão não gostam de forasteiros. É. E ele fica fora do caminho deles. Parece sempre saber quando estão vindo e sempre consegue desaparecer. Obrigado taberneiro. Procure pelo agente chamado Hendrick na vila de Hetherton. Preciso consertar minha espada, velho. A de monstros. Tem um quadro aqui, ó. De contrato. Vamos ver aqui o contrato primeiro. Se tem algum. Não tem nenhum. Darling. Esse aqui eu não sei pronunciar nem ferrando, velho. Alerta. Cuidado com o que você diz. As árvores têm ouvidos. Alguém de bem. A cerimônia dos antepassados se aproxima. Logo será a cerimônia dos antepassados. Almas atormentadas. Almas que não conhecem repouso após a morte. Famintas, cansadas, fantasmas, assustadas. Eles logo caminharão entre nós. Entalharemos as abóboras e os despacharemos para outro mundo com cantoria, rezas e palavras gentis. Preparem-se. EJH Games. Atenção. Quem vira esplendores na floresta, como nos festejos de Yuli, pendurados nos galhos, feitos de gengibre, maçãs carameladas, bolinhos ou tortas. Então não importa o quanto sua barriga ronca e saia dali. Todos aqueles que partilham desses sagrados nunca mais é vista entre os vivos. Desaparecido. Mikkel. Meu irmão Mikkel está desaparecido. Quem encontrar ele, ao menos descobrir o destino que ele encontrou, será generosamente recompensado. E ainda elogiarei para o barão também. Posso ser encontrado na estalagem da encruzilhada. Esposa desaparecida. Bom povo. Tenham pena e me escutem. Minha esposa Hannah está desaparecida. Alguns dias atrás, ela foi para o bosque e não voltou. Estou ficando louco de preocupação. E pagarei qualquer preço para o homem que a trouxer de volta. Ou ao menos que disser onde procurar. Ok. Então cadê esse Bruno aqui então? Cadê meu mouse também? Ah tá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é de nível 7 essa missão. Então vai ver eu ignorar por enquanto. Nem apareceu a missão lá. Quando estiver perto desse nível eu faço a missão. Joguro pelo agente Henrique na vila de Hetherton, vamos lá. Contrato Irmão Desaparecido, é esse que eu queria. Caraca, tem que ter três velho, eu não vou fazer isso agora. O Zang joga Gwent, parece que eu já joguei. Joguei Gwent com o outro maluco da taverna na primeira parte. Eu não acredito que você fez essa piada, Lu, de verdade. O João até tentou salvar a gente dessa piada, mas foi tarde demais. O ar está estranho como uma adega em um dia quente, e a névoa. Fica um raivoso. Olá amigo, preciso de ajuda com cães. Vá! Deixe-me em paz quem quer que seja! Vá embora! Acalme-se, já passou. Sim, já passou. Tudo passou, e nunca mais voltará. Nunca esquecerei aquilo. Estou procurando por um homem chamado Hendrick. Ele supostamente mora nesta vila. Sim, ele morava. Não mora mais. Pegaram ele naquela cabana. Se tivesse ouvido os gritos, Senhor, se tivesse ouvido como um homem pode gritar, como ele sofre. Conte-me o que aconteceu. Conte-me o que aconteceu aqui, passo a passo. Eles os levaram, levaram a todos. O sol estava se pondo, sabe? E os céus ficaram vermelhos como sangue. Eu pensei, que estranho. Os sapos. Não estou ouvindo os sapos. Corre, moleque. Eu não sei o que aconteceu ali. Foi terror por toda parte. Hendrick gritou. Então ele implorou. No fim, ele não conseguia nem gerber. O bruxo não é do bem nem do mal. O bruxo é neutro. Então nada do que vocês estão falando. Eles não ficaram muito tempo. Os horrores. No entanto, a vila congelou como se estivesse no auge do inverno. Você estava na cabana quando eles se foram? Não. E eu não vou entrar lá. Nunca mais. Adeus. E fique em paz. Eu já sei o que acontece quando eu mato dez vacas. Jura? Quem sabe deixaram algo passar. Nos bolsos. As calças estão duras. Como se penduradas para secar no inverno. Quem sabe tem algo escondido no jibão. Droga. Está frio como gelo. Não tem nada aqui. É melhor vir as botas. Sangue. Coagulado. Uma chave escondida na bota. Tenho que achar a fechadura. Deve estar por perto. Espero. Pera aí. Rápidex, gente. Tô tendo uma memória feliz. Unicórnio. Não queria eu ter essa memória feliz. Quem tem essa memória feliz é o Geralt. Tava vendo se meu pedido chegou aqui. Eu pedi uma pizza doce. Deve ter algo debaixo destes escombros. Acho que tenho que fazer uma faxina. Desaparecida. Tamara Stranger. Filha do Barão Sanguinário. Supostamente sequestrada. Recompensa generosa para quem a encontrar ou trouxer de volta. Hum. Interessante. Pizza doce, mano. Melhor tipo de pizza. Pizza doce, mano. Melhor tipo de pizza. Tava. Hendrick estava se passando por comerciante. Hum. O que é isto? Anotações entre os valores do livro caixa. Esperto. Títulos interessantes. Desaparecido e procurado. O sujeito apareceu em Skellig. Também foi visto em Novigrad. Aparência sem modificações. Cabelo acinzentado. Cicatriz no rosto. Evita contato com os outros. Acho que sou eu. Porco bêbado. O tal barão hospedou pessoas no seu castelo. Ou devo dizer... Valeu pelo limão, Eduardo. O negócio que faz aparecer na tela o limão não está funcionando. E não é só na minha live. É em todos. De sério que daqui a pouco volta a funcionar, né? Vamos ver. Conflito com uma bruxa. O sujeito foi parar em um pântano. E encontrou uma bruxa. Houve conflito. Causa desconhecida. Encontrar a bruxa. Falar com os habitantes. Na vila de Centro Bosque. Alerta de cautela. Estou sendo observado. Não sei por quem ou por que. Sinais preocupantes. O cachorro fugiu. A água no balde congelou. Observei um brilho estranho no céu. É um mau presságio segundo os habitantes locais. De algum modo eles descobriram que Hendrick estava procurando por Siri. Por isso o torturaram. Cheguei tarde demais. As minhas únicas pistas são um barão e uma bruxa. Droga. Não. Pra sair daqui agora. Opa, um anime. Mentira, Zé, que tu tirou pra não encher o saco. Pior que não foi, velho. Do nada, tava funcionando a live de ontem, aí parou. Aí eu falei, ué, por que parou? Aí eu tentei reabrir a live, configurei de novo, e não arrumava de jeito nenhum. Aí depois eu entrei na live de outra pessoa, quando eu fechei a live pra testar, né. Perguntei, ué, tá funcionando os artes de você? Ou se usar, aí o cara falou, não, parou do nada. Eu falei, ué, então não é só a minha. E eu entrei hoje em outra live, perguntei, ué, voltou a funcionar? Aí a menina falou, ah, não volto ainda não, mas falaram que daqui a pouco volta. Então, seguimos no aguardo, né. Mas pode mandar normal, gente, não tem problema não. Eu tô lendo da mesma forma. O equipamento de bandidos? Se bater no meu cavalo, eu te mato, rapaz. Se bater no meu cavalo, eu te mato. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Caraca, eu não percebi. Eu não vou nem lutear bandido que não compensa, esses lutes de inimigo que não é contrato não vale a pena. O que você fez com o limão? Como os mataram os limões que aparecem na tela? Eu não fiz nada, acabei de explicar. Mas ele vai ver a bruxa, na moral, para ter uma vista da hora. Eu preciso colocar minha espada na real, acho que lá no barão só que eu vou conseguir. Ajude, dependendo do que for. Não é só levantar o negócio, mano? Verrugas e sarna parece perigoso. Tudo bem, eu te ajudo. Missão mais difícil aqui, vamos pegar o negócio e levantar. Pronto. Os bons deuses te enviaram para mim. Alguém para consertar o templo deste dia em diante. Olha, eu já tenho um trabalho. Sou um bruxo. Restaurar estruturas tradicionais de madeira na beira de estrada não é bem minha especialidade. Lutar contra o mal é o chamado de um bruxo. E vândalos são piores que bestas. Vamos consertar, vai. Fazer nada mesmo. Tudo bem. Se eu encontrar outros templos danificados, cuidarei deles, mas não vou desviar de meu caminho para isso. Nada está fora do caminho nestas partes. E que os deuses te guiem. Estão muito ansiosos. Para ir na bruxa primeiro? Tá bom, vou na bruxa primeiro. Caçando uma bruxa. Enquanto que a bruxa por si só, eu perguntei aos moradores e eu sei que eu bosque por ela. Mano, eu preciso muito consertar minha espada. Daqui a pouco ela quebra e eu estou ferrado. Olha, só tem duas pessoas que jogam Total War. Comigo três. Como é que a gente vai jogar? Chama o João Felipe para jogar aí. Ele joga Total War. Joãozinho das quebradas. Vou jogar todos contra todos. Preciso de quatro pessoas. Vá lá, ó. Vá lá, ó. Vá lá, ó. Vá lá, ó. E aí, carpiado. Vá lá, ó. Velho. Venha, venha, venha. 0530. Venha! Venha, venha, venha! Eu errei. E aí. O cara não cai, velho. Venha, venha, venha. Uuuui. Rapaze. 44 followers, mano. Vamos dar ali. Pensei que o templo era uma construção de ganhos de pedra, mas quando foi ver era um pedaço de madeira. Pois é. Zang, tu já jogou esse jogo por completo? Não fiz as DLCs, eu só zerei a história principal. Vamos. Ah, eu vou dar um pé, velho. Não aguento mais, bandido. A teclina sonora é muito boa, velho. A teclina sonora desse jogo aqui é a minha preferida. Eu sigo a playlist do Spotify do jogo só para ficar ouvindo, diariamente. Tem alguém que conserta espada aqui nessa região, por favor. Boa tarde, comerciante. Um amuleto? Bejoar? Talvez alguns cascos de tartaruga? O que mais você tem em oferta? Dentes de defunto e pedras do rim. Remédios comprovados para épocas difíceis. Que nojo. O cara vende pedra no rim, mano. Tá, eu precisava do negócio de reparar... Reparar a arma, velho. Ele vende carta aqui também, hein. Só que esse aqui é baralho do Neof Gardiana, né. Pega esse aqui. Apesar do negócio de reparar a arma, aí o cara não tem. Vende essa roupa elegante aqui, ó. Não vou usar de novo isso. Tem que reparar a armadura só. Pô, velho. Daqui a pouco vai quebrar minha espada, aí eu não consigo consertar em lugar nenhum. Vamos jogar Gwent. Ah, vou postar só 5. Porque eu não tenho que pegar as mães ainda. Vamos jogar cartas. Gwent não seria mal. Tá, eu tenho que trocar umas cartas aqui. Como é que tira a carta? Ih. Essa aqui tira as armas de cerco, né, eu acho. É, então tira essa aqui também. Coloca essa aqui. Pera, como é que coloca? Tá adicionando uma carta, tá. Comando os listas azuis, o que que você faz? Duplica a força de âmbada. Esse aqui. Coloca do lado de uma carta que mesmo não é para duplicar a força de âmbada. Eu só tenho uma dessas, né. Essa aqui não faz nada, né. Ahn... Tem o Zoltan aqui também. Vamos botar a catapulta. Ah não, eu tenho dois caça de gagão aqui. Suave. 28 cartas, vamos dar ali. Ahn... Zeg, as músicas do Rome 1 é bem mais gostosa. Duvido muito. Gwent, meu jogo de cartas preferido. Tirando paciência. Mano, eu gosto do Gwent do jogo do Witcher. Eu não gostei do jeito que eles montaram Gwent no jogo Gwent. Aqui que eu vou tirar a carta. As cartas estão muito boas. Aí, veio todas as boas. Vamos deixar as catapultas. Hum... Mano, eu nem tirei a carta, velho. Clicou sem querer. Tira... Vou ter que tirar uma das catapultas aqui, porque... Senão ele vai desutilizar todo o meu cerco. Vamos ver se vai dar, né? Um baralho dele é de monstros. Vamos começar aqui com uma... Dessa aqui, simplão. Que aí depois eu puxo essa catapulta com essa carta aqui, se precisar. A baralha de monstros é chata porque ele fica chamando essas cartas aí, com o mesmo nome. Essa é bem chatinha. Bom, essa aqui ela vai desutilizar a linha de frente aqui, né? É, combate corporal. Então a gente usa ela. Todo mundo ali fica com 1, na linha dele. E a gente continua numa vantagem absurda. No jogo eu saí por alguns minutos. Não, é o mesmo jogo. Só que é dentro do Witcher. Vamos jogar essa daqui. Mano, eu vou passar a vez. Eu duvido que ele tenha coisa pra passar aqui. Ele vai ter que jogar muita carta. Pra ganhar rodada. Aí eu ganho as outras duas e faço. 14... 19... Empatou. Não. Não passou porque... É. Ele jogou todas as cartas dele. Ele jogou todas as cartas dele e eu não precisei fazer nada. Agora ele não tem mais carta nenhuma. Então é só eu passar o número dele aqui que eu já ganhei. Joga essa daqui. Vamos puxar aqui a catapulta. E passa. Pronto. Jogando o jogo dentro de um jogo. Exatamente. Tome aí na sua cara, comerciante. Contrato. Jenny do Bosque. Ouça. Alguma diabrura tomou nossos campos e não é nem espírito nem fantasma. O velho Will jura pelo túmulo da própria mãe que pode ser a Jenny do Bosque. Sendo ou não, tome cuidado e não vá para os campos sozinhos. E certamente não sem uma foice ou ansinho em mãos. E se tiver coragem de expulsar a coisa, receberá uma bela recompensa. Ok. Sonhos misteriosos. Caras vizinhos, eu tenho estes sonhos terríveis onde abro minha boca e todos os meus dentes caem de uma vez e se tornam coisinhas vis que se contorçam e se enterram no chão. O que isso pressagia? Desgraça? Mulher estéreo? Se você sabe, por favor me diga e eu te alimentarei com frutinhas e sopa. Fiquem longe dos Nilfgaardianos. Vou arrancar o cabelo de qualquer uma que fraternizar com Nilfgaardianos. Para que sua falta de cabelo indique sua vergonha e vou arrancar o rosto de qualquer curandeiro que lide com cavaleiros negros ou forneça serviço a eles. A dispensa foi roubada. Para o ladrão que está roubando bens de minha dispensa, logo que eu as coloco lá, aquela salsicha que você pegou semana passada eu preparei para você, a partir da carcaça inchada de uma eco que encontrei na lama, ovos pudres e algumas larvas. Então temperei ela com saliva e adicionei outros ingredientes pessoais. Espero que tenha enchido a pança, ladrão de merda. Melhor vingança aí. Bom povo, não ouçam os conselhos do curandeiro. Quando nossa roça adoeceu, ela disse para colocar ela em uma tábua de pinheiro e colocar ela em forno de açarpão e então contar 3 vezes até 12. Quando puxamos ela para fora, não sobrou nada para enterrar além dos pedaços tostados. Mas o curandeiro se recusou a devolver os 3 ovos cozidos que pagamos, do jeito que os jovens já tinham comido. Ok, do ladrão nada vai superar. É aqui para reparar. Não, esse cara... Você não está seguro enquanto não tiver uma Gabrielle. Com manivela automática de uma mão, a Gabrielle garante que você terá o primeiro tiro e a última palavra. Deixe eu dar uma olhada no seu estoque. Eu preciso comprar um negócio de reparar a arma. Não lembro qual que é. É esse? Reparador de armaduras. Não, eu preciso reparar a arma, meu querido. Não é esse... Está difícil, meu patrão. Segundo mapa de Edwin Greloff. Os dois são o segundo mapa? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Mano, nem para reparar minhas armaduras. Aqui, reparar. Repara. Aí, top. Até mais. O que você faz quando um ladrão está roubando sua casa? Opção 1, denunciar para a polícia. Opção 2, chama o feiticeiro. Não, você faz um almoço peculiar para ele. E aí, meu consagrado, tudo bom? Estou procurando a bruxa. Procure por ela, então. Não sei de nada. Os deuses o abençoaram. Ah! Ele não respeita a mão e sem nada. É melhor que nos proteja. A boa distância do poder de Deus. E de resto? Ah, ela não tinha que mandar ele para a bruxa. Pode ser que é a loucura da preguiça. Saudações, senhora. Bom dia para ti, senhor. Precisa de alguma coisa? Da bruxa. Tem um assunto para discutir com a bruxa local. Sabe onde posso encontrá-la? Eu não me envolvo com a bruxa. Mas pergunte ao meu marido. Ele sabe. Tem um jeito feio nas costas da semana passada. Não conseguia nem andar. Daí mandei ele ver a bruxa. Voltou energético e feito bezerro. Onde ele está? No pátio, sem dúvida. A dor se foi, mas a preguiça ocupou o lugar. Deve estar procurando arandos para dar o que comer aos pequenos. O guri da Maria, esse sim. Esse daí sabe como prover a família. Pegou os ratos d'água recentemente. Tiveram comida por dias. Acho que temos que dizer aos homens tubarão... ...que a família... Fale com o por esquisito da bruxa com frequência. Calma aí, como é que eu te coloco aqui? Bom dia. Ouvi dizer que você sabe onde posso encontrar a bruxa daqui. Quem te diz isso? A sua esposa. Vadia, burra. Me deixe em paz. E não ouve o que aquela desacatada diz. A gente não tem uma bruxa, xamã ou adivinha há tempos. Eu preciso melhorar minha persuasão. Será que a sua mamãe voltaria por algumas coroas? Bem, quando tu fala assim... Sabe o laguinho perto da vila? Tem um caminho que começa nele. Segue até chegar em uma pedra. Dá a volta, vira do caminho pela floresta. É só achar uma carreta abandonada. Obrigado. Só... Só não machuca elas, irmã. Rumores sobre gente como tu passaram por aqui. Gente como eu? Como assim? Sabe, gente que queima bruxas. Não precisa se preocupar. Não quero machucar a sua bruxa. Ai, que alívio pro meu coração, senhor. Ela só tá aqui há pouco tempo, mas ela é sábia de dar medo. Ela é até meio bonita, se preferir as magrinhas. Obrigado pela ajuda. Passar bem. O marido foi ver uma bruxa na floresta e botou um energético feito bezerro. Hum, gado alerta tá como? Pois é, mano. Tá, encontrei o laguinho. Acho que eu lembro quem é a bruxa daqui. Aquela pedra que é grande. Lá está a pedra. Agora para a direita e até o carrinho. Boa tarde, família. Boa tarde, família. Boa tarde. Caraca, de onde saiu esse aqui, mano? Catiço de bicho. Os bichos vale a pena lutear. Deixa eu lutear eles aqui rapidamente. Tá, e aqui em habilidades, deixa eu botar aqui no ponto dos sinais. Cadê os sinais? Aqui. O do Axe. Tem que aumentar aqui, ó. Persuasão. É isso que eu preciso. Tem que deixar isso em nível máximo. Isso aí ajuda que é uma beleza. Ratinho, muito obrigado pelo fome, mano. A vaca não tá respirando? Não levanta o chão do seu filho. É a queira, eu lembrei já. Tá escorrendo pus do focinho dela? Queira, melt, né? Por um acaso, pareça uma leiteira pra ti? Tch! Não, senhora. Mas você sabe coisas. É nossa última vaca. Não sobrou mais nenhuma na vila. O resto morreu de fome. Ou os soldados as levaram pra longe. Estamos praticamente mortos sem ela. Eu lhe darei algumas ervas. Misture-as com água tirada da fonte à meia-noite. Depois faça a vaca beber. Mas tem que limpar o celeiro antes. Todinho, está claro? Obrigada, senhorita. Muito obrigada. Muito bem, chega. Já tive o suficiente por hoje. Vai embora. Ok, deixa eu dar um save aqui que faz tempo que eu não salvo. Eu não posso salvar o jogo agora. É melhor voltar amanhã de manhã. Cuidado com o que diz. Ela fica furiosa fácil e costuma se vingar. A mocaia está botando fogo pelas fuças. Alguém em casa? Agora, para onde ela foi? Hum, conseguiu reunir uma bela coleção de livros. A minha tem mais, hein? Minha coleção já passou isso aqui. Um pentagrama de giz. Se você entrar em uma casa que tem um pentagrama de giz, não entre na casa. Dá licença, família. Eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui uns loots de boa. Ih, eu subi aqui. Aqui embaixo tem nada. Aura poderosa. Deve ser algum artefato ou... Então foi por aqui que ela desapareceu. Eu tenho medo do que possa acontecer na minha live. Então já estou até esperto aqui para trocar de cena. Tenho medo. Mas o jogo não vai carregar se eu não ficar aqui. Ah, eu lembro que cena é essa, mano. Não, velho. Não me faz vir aqui não, velho. Oh, sério mesmo. Eu lembro, velho. Ora, ora. Que beleza. Eu estava imaginando quanto tempo iria demorar, Geralt. Estou aqui em cima. Não tenhas vergonha. Ai, velho. Não faz eu ter que ir lá em cima, não, gente. Eu tenho que mudar de cena, vocês vão ficar só ouvindo o jogo. Não vou poder mostrar, velho. Ai, meu pai. Calma. Estou safe, estou safe. Não tem nada acontecendo, só o áudio. Não tem nada acontecendo, é só o áudio. Não tem nada acontecendo, é só o áudio. Onde? Espero que não tenhas vindo para ficar me olhando. Não, só o áudio. Não, só o áudio. O que está acontecendo aqui? Bonequinho aqui, ativo universo. Bonequinho. Bonequinho. Foca no 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 bonequinho. 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 Bu. Bu. Bonequinho. Você é louco? Se eu mostrar isso aqui, até pode acontecer com a minha pessoa. Ok, ela está vestida agora. Espera aí. Agora ela botou a roupa. Ela só estava na banheira aqui, gente. Tem roupa. Então... Cavaleiros errantes e idiotas. Hum... Alguém está de mau humor. É assim que cumprimenta um velho amigo? Acredito que tenha te cumprimentado com uma bela vista. Agora conte-me o que te traz aqui. Alguma notícia das suas irmãs da estada? Nenhuma. Nenhuma. Não podemos saber muito uma sobre a outra recentemente. É mais seguro assim. Amigos, polegas. Eu quis várias vezes. Mas não tenho como saber quem vai responder. Ou quem vai responder. Olha onde o Zang está olhando. Está olhando para a legenda. Posso? É a legenda, mano. Um novo passatempo de Radovide. Perseguir qualquer um que tenha um fiapo de magia em si. Caçadores de bruxas. Soa familiar? Assassinos vasculhando o norte de ponta a ponta. Queimando livros. Enforcando curandeiros. Torturando herbalistas. Então, como é ser a bruxa da vila? Horrível. Não se alegra em ter o respeito eterno e a confiança dos habitantes locais? Eles respeitariam qualquer um que pudesse fazer uma pomada para hemorroides. Já está aqui algo? O suficiente para criar raízes. É então, né? Tem esse detalhe. Não pode imaginar o quanto eu detesto esse lugar. Eu tenho culpa que a legenda está ali, mano. Eu tenho culpa. Não vou olhar mais. Escolhi um lugar estranho para se esconder. Não escolhi nada. No norte, os homens de Radovide caçam feiticeiras como peixes de bares. Nilfgaard controla o sul. Para onde eu fugiria? O imperador tem os magos acorrentados. Mas ele os deixa viver e seguirem a sua profissão. Radovide e Emir são diferentes em tudo. Menos em uma coisa. Os dois compartilham o ódio pela estada das feiticeiras. E eu fazia parte. Uhum. Bacana. Mudando de assunto. Valeu, Koala, pelo follow, mano. Estou procurando uma jovem. Estou procurando uma jovem. Ah, é? Quem? Alguém que brigou com uma bruxa. Aparentemente ela brigou com a bruxa local. Alguém andou te dizendo merda. As garotas aqui jamais ousariam brigar comigo. Ela não é daqui. Estás tramando algo, Geralt. Para eu poder te ajudar, tem que me dizer o que está havendo. Quem está te procurando? Siri. Siri? Bem, agora eu entendo todo o segredo. Sem falar da cara emburrada. Me disse que ela teve algum problema com uma bruxa. Então você não a viu? Eu tenho certeza que não. Mas alguém me perguntou recentemente sobre uma mulher de cabelo cinza. Ele disse que ela se destacaria em uma multidão dos locais. Continuo sem olhar para a legenda. É o que mais ele disse. Ele disse algo mais sobre ela? Não tão rápido, Geralt. Bota um eye tracker. Nenhum pedido muito. Nenhuma oferta para a bruxa? Um dispositivo, não tem? Não é só baixar o eye tracker. Aqui está uma dúzia de ovos. Quanto você cobra hoje em dia? Algumas dúzias de ovos? Três galinhas, quem sabe? O meu preço aumenta a cada palavra à toa. Não tenho tanta certeza de que possas pagar pela informação a esta altura. Hum, você está mais à risca do que eu lembrava. Viver no colo da natureza não deveria ser purificador, tranquilizante? A natureza fede. Ah, dane-se. Não me olhe assim. Eu sei que estamos falando da si. Era um elfo, esse indivíduo que perguntou sobre esse vilã. Nenhum escoiata ou mal educado era um mago elfo. Qual era o nome dele? Como ele disse que se chamava? Ele não disse. E usava uma máscara. Muito reservado, mas... Eu gostei dele. Era inteligente. Com medo de perguntar o que a Keira cobra. O que você acha que ela cobra? Esses universos de sangue de bruxa valem muito. Ele deixou alguma mensagem para ela? Ele deixou alguma mensagem para ela? Não, mas ele pediu que se eu a encontrasse que deveria levá-la até ele. Então você sabe onde encontrá-la? Que isso, João? Sim, ele disse que encontrou uma esconderija em algumas ruínas élficas. Pergunta-feira do seu negócio. Eu vou até lá com você. Por que? Acha que vou ter problemas com o local? Cara, chutou o vaso. Vacila. Tenho assuntos inacabados com o elfo. Ele me prometeu uma coisa, mas nunca a entregou. Meu Deus, o coelho ali! Você pensa o mesmo que eu, que ela pode estar lá. E eu gostaria de ver se ela também. Eu estou chocado, velho. Não estava esperando o coelho. Agora já era. Vou perder o canal porque o coelho deu uma medição de 5 segundos ali. Vamos então. Sim, vamos! Valeu pelo limão todinho. Agora já era, gente. Dá deus ao canal do Zang aí. O coelho ali, infelizmente, vai derrubar meu canal. Não tem o que fazer. É triste. O Zang foi definitivamente banido do YouTube. Graças aos coelhos. Pois é, eu estou no YouTube, mano. Vou perder o canal do YouTube. Vou ficar na The Live desse jeito. Que vela grande. Olha o feitiço dela. Que vela grande. O Todinha sempre quer ser o top 1 nas lives. Nada contra, mas... Desmonetizadaço. Quando tem monetização ainda, precisa de mil inscritos. O que? Cavaleiros? Fantasmas? Isso significa... Francine Freitas. Que cocô! Colocou ali na live do YouTube. Então tá, né? Eles têm um navegador com eles. Um o quê? Você consegue nos teletransportar para o outro lado? Eu preferiria nos teletransportar para casa. Realmente deseja segui-los? Teletransporte. Rápido. Não sei se gosto disso. Mano, vamos... É pior que o Ronald saiu agora, né, Folha? E aí, como é que a gente fica? Como é que a gente vai jogar Warhammer? Que vela grande. Siga-me. Malditos portais. Imagina onde aqui está a água. Malditos portais. Vem brigar comigo no soco aqui, ó. Tal. Pau. Feio. Puxa a espada aí, Geraldo. Tá brigando, mano. Beleza, né, velho? Ó, os Nazgul do The Witcher. Quase isso, mano. Bom, caso vocês não tenham percebido ainda, Caçada Selvagem é o vilão desse jogo, né? Eu dou um prêmio para quem adivinhar a raça da Caçada Selvagem. Na verdade, eu não vou dar prêmio nenhum. É só... Eu dou um parabenzão. Para quem adivinhar qual que é a raça que é a Caçada Selvagem. É a raça que em todo o universo são os piores malditos. Elfo, exatamente. Sempre os elfos. Hum... Afogadores de monte. E aqui a gente pode fazer assim, ó. A gente chega aqui, ó. Aí você fica assim, bau! Aí o negócio explode. Oh yeah! O melhor Geraldão da Rave é que vocês já viram aqui, rapaz. Que vela grande! Infelizmente, o Geraldo não pode ser um fumante porque ele tem problemas com gases. Que vela grande! Boa noite, Felipe! Ixi, ela tá sofrendo com a vela grande lá, velho. Não é pra cá, aqui é a saída, né mano? Só os elfos, sempre são os elfos os malditos. Alguém fez merda no universo? Elfo. É só um rato, mano. Fique calma, são só ratos. Eu odeio ratos! Tch! 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 Tá, e se eu não tiver bomba... Beleza, eu não tenho bomba. Se não tiver bomba, a gente fica aqui pra sempre, é isso? Alquimia... Samun... Essa aqui serve pra destruir nem de mono, mas eu só tenho uma. Com sinais ou bomba, então eu posso atacar fogo. Pô, suave então. Porque se não ia acabar aqui. Vai ter live amanhã? A partir do meio-dia até as 10 da noite. Porque amanhã vai ter um evento aqui no site. Tudo bem, não vou falar nada. Então, o que aconteceu com você? Tem algo que distorça a teletransportação. Não faço ideia de como conseguiram chegar do outro lado sem problemas. O que é isso, Chapola? Não tem isso aqui não. Diferente, eles têm magos treinados especialmente pra isso. Chamam de navegadores. Eles podem ter três timoneiros e um papagaio, na minha opinião. Não vão arriscar aquilo de novo. Vamos. A caçada selvagem está muito na nossa frente, mas ainda temos uma chance. Enlouquece-se completamente. Temos que sair daqui exatamente. Na live de amanhã, porque amanhã vai ter um evento no site. Eu preciso da ajuda de todos vocês, gente. Tenho que saber o que a caçada selvagem está fazendo aqui. Mas viemos aqui para encontrar o mago-elvo, não para lutar contra a caçada. Se ele chegar em mim, eu não tenho uma chance de falar com ele. Além disso. Continue. Termine. Espere. Você tem algum interesse especial na caçada? Se trata da Ciri? Tem algo que não me contou, não há? Venha comigo e talvez eu te conte. Você é sempre assim. Começo a sentir pena de Triss e Elf. Valeu, Michael, pelo sorvete e pelos limões. Muito bem. Vamos. Que vela grande. Que vela grande. O Michael quer roubar seu trono, Dodinho. O Michael quer roubar seu trono, Dodinho. O Michael quer roubar seu trono. A mensagem com certeza era para Ciri. Filha da Gaifota. Herdeira de Lara Thorne. Certamente. É o título que os elfos dariam antes. Mas o que era a parte sobre o sinal na espada dela? Um enigma? É, mas não é difícil. Não se você souber que Ciri nomeou sua espada como Cira El, Andorinha. Ora, vamos. Quem além de você saberia isso? Talvez esse fosse o motivo. Seu mago elfo protegeu a passagem, escondeu, para que somente a Ciri pudesse encontrá-la. Ele falhou em prever que alguém como você poderia aparecer. Porém, eu acho que ele esperava alguns convidados indesejados. Fez alguns preparativos. Vamos esperar que a caçada selvagem tenha encontrado alguns obstáculos. Ora, então vamos. Achas que seguir as Andorinhas será suficiente? Veremos. Só responder uns zips-ups aqui. Pronto. Espera só, já vem do meu PS4 para comprar nilos. Caramba. Um velho porto élfico? Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo mar. Aparições, não é mesmo? Eu imagino há quanto tempo foi isso. Cuidado. Esse vapor amarelo é o mesmo negócio. Eu jamais me ajudaria das palavras de vocês. Eu nunca me ajudaria o reclamo de atrasar. Você nem me disse que logo depois que eu deveria usar o sinal. Ele tentou usar esse sombra amarelo. Eu já planejava 2x. Ele tentou usar o sinal. Ele tentou usar o sinal. Ele tentou usar o sinal. Ele tentou usar o sinal de doetra. O mesmo jeito. Eu não tinha que pensar no sinal. Ele tentou pegar pegar a percáculo. É eu não tinha que pensar... Ele tentou pegar a percáculo. Mais um agora! Chega! Que vela grande! Temos que seguir os símbolos da Andorinha. Cadê os símbolos da Andorinha? Não tem nada aqui. Temos baú aqui. Para cá talvez? Uma Andorinha. Parece que estamos no caminho certo. Aonde se viu uma Andorinha aqui meu filho? Ah tá. Todd e Michael brigando pelo top 1 empatados agora. Quem será que vai ficar no top 1 até o final da live? Outra Andorinha aí. Gerard até o Cavaleiro que nem ajuda o menino a subir. É bastante parecido com aquele outro pilar com a projeção. Espera aí que eu subi de leve moça. Mais importante. Vamos aqui nos sinais. Coloca aqui persuasão nível 2. Esse aqui vai ser útil. Esse Michael é uma ameaça muito. Não posso deixar. Pois é mano. Eu sou Cid Kelpi. Kelpi? Ele quis dizer aquele monstro marinho? Não. Esse é o nome que Cid deu para sua égua. Ela aparentemente galopava feito um demônio. Hum. Bom nome para uma égua. Então vamos procurar por ela? O folha. Eu estou tentando fazer Warhammer desde o começo da live velho. Mas nunca tem 4 pessoas. O Ronan saiu agora. Mas Damund falou que ia entrar na live. Pedi Warhammer e não entrou na live. O que eu posso fazer velho? Só vou jogar com todos contra todos. Não vou fazer 2x1. Um monstro marinho. Parece um pouco como o Kairan. Mas o que é aquilo? Vixe. Outra medida de segurança. Puta merda. Vem a Geraldo. Enfrente Geraldo. Eu não consigo derrotar a mim mesmo. Ele é muito bom. Desculpa. Eu simplesmente não tenho razão. As dúvidas que você. Ser exatamente igual de vocês é real. Agora acerta-se na outra. Caraca! O queira? Resolve seu B.O. Resolve o meu. Vou morrer velho. Apela demais. Resolve seu B.O. Estou recuperando minha vida aqui. rada ai. Fica com salva mais bó. Conexomo, pelos romanos, pelosfonos, pelos arrows. Não vê se 아파. Acredite na trigo. Tem por favor. me personificar. Sim e? Ele odiou o cereiro, se sentiu desconfortável. Duplices tem um coração gentil por natureza. Cara, eu faço live outra plataforma, acabei de conhecer essa, como funcionam as coisas por aqui? Mano, é bem de boa, é bem parecido com a NimoTV aqui. Você faz a live, as pessoas assistem sua live, pode dar donate sem gastar nada, é bem legal o site. 47 followers, esse é meu garoto, rumo ao 80, vamos lá. Tem um sinal aqui, esse aqui é um cavalo, parece um cachorro, acho que não, esse aqui. Tem que achar alguma coisa associada ao cavalo da Siri. Esse aqui não é um cavalo, é uma Andorinha, então é esse. Não era esse? Um Dourinho, mano. Ou é esse cavalo aqui? Se é que isso aqui é um cavalo? Cão de caça, não consigo ver nenhuma conexão com o Kelp. Você precisa tocar em tudo? Então não toca né Geraldo, se não é um negócio? Estou ótimo. Cheio de saúde. Cadê esse inferno mano? Não é esse aqui, tem que ser esse. Agora eu estou todo confuso meu parceiro. É a plataforma de live do Ninja, só confia, só confia. Aqui não tem salário né? Não. Salário é de acordo com as doações. Não é possível cara, eu cliquei no certo. Agora eu não sei o que fazer. É o caminho óbvio, então vamos para baixo. Vai estar aqui. Vai chegar lhufas né mano. Tem um aqui ó. O desenho de um cavalo, deve ser uma pista para a Siri. E aí, cliquei no cavalo já. Kelp, outro cavalo, quase idêntico ao ultimo. Vamos ver o que isso faz. Não sei o que fez, mas funcionou. Volte aqui. Estou tentando. Olha, estão abrindo. Vamos. Eu fiquei com 100% dos donates, quase. 90%. Quantos followers são necessários para desbloquear o botão para se inscrever? 200 followers. Seu teletransportado. Devemos tentar ativá-la. Acho que aquilo é uma... Andorinha. Funcionou. Tem. Tem certeza que é seguro? Já entrei, antes de você perguntar. Que vela glam. Ficou terrivelmente quieto. Isso é ruim. É um pouco como a calmaria que precede a tempestade. Tenha um mau pressentimento. Tem um golem ali. Deixa eu dar um save aqui. Não posso. Droga. Nossa senhora. Vamos. É só um ataque pesado pega nele. Devemos. Eu sou um bruxo aqui. Geraldo da Ribeira. Você acha que vai me derrubar, cara? Não posso ver na minha guerra. Valeu, não posso ser aqui. Não posso. Opa, derrubou o escudo e é bancada É bancada, é bancada, é bancada Pegadinha Calma, tô sem escudo, tô sem escudo, calma, pegadinha Agora sim É, 201 seguidores no caso Porque 200 é o que você precisa, então 201 Corre que o corno tá puxado Peraí, tô sem escudo Joga vela grande nele Quase que eu tô Calma, calma Ela matou Você roubou meu loot Que vela grande Eu sou muito bom Lá na Cube eu fico com 25% dos donates, acho um roubo, mas em contrapartida recebo salário mensal É, aí vai de pessoa pra pessoa, eu gosto mais de ficar com os donates do que com esse meu salário Porque aí você é sustentado por quem te assiste, não pelo site Hummm, meta 200 fio acabou Ganha quantos salários na Cube TV? 201 Não, 201 eu já li Depois esse boss vira um inimigo mortal É, porque esse é o nível baixo, né velho Aí é boss mesmo Depois que finalmente encontrares a Ciri Zang, tu comprou a bomba de Dimerichu? Não Depende do que ela quiser Já paraste para pensar em como vai acontecer? O que ela dirá? Como estará a aparência dela? Não Me desculpe por abusar demais Às vezes eu me esqueço O nível esporte pra lá Temos que ativá-lo de perto Sinto o prefeitimento de que outro golem está para nos surpreender Pelos meus cálculos, tu ganhou cerca de 1 dólar e 50 Oh yeah Olha, conseguimos cruzar a ponte Foi aqui que vimos a caçada selvagem Ótimo, significa que eles estão muito na nossa frente Vamos Que bela glam Caçada selvagem, definitivamente Eles destruíram as sentinelas do mago Eles não vieram aqui para ter uma conversa amigável com o Elf Ou seja, você pensava que era o que eles queriam? Deixa eu dar um save aqui Porque a gente já avançou bastante na missão Quero perder tudo Os congelou antes que eles pudessem atacar Shazam! Quem vai peitar o Geraldo nona Ribeira aqui? O que é isso? A geada branca, o mago de fortuna, consegue selar essas rachaduras? Estão longe demais, temos que chegar mais perto irei nos proteger com o surto de Demetria Crest, fica ao meu lado Dariana, mãe Pronto, fica próximo Vou deixar, fia Mano, olha essa música, velho, é muito boa, velho Chega aí, meu consagrado Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Estou começando a pensar que podemos conseguir Ah, é só jogar no portaco fecha? Eu não tenho isso Isso aí eu só ensino você a fazer no depois e no final do jogo quase Então Lu, peraí que a gente responda, porque a música tá meio alta Não vai atrapalhar Não vai atrapalhar Mas não vai atrapalhar Não vai até erra Não vai atrapalhar Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Que bom que ela passa por cima vai pegar os Luchos, né, velho? Bahiai Naqalaam! Que bom que ela passa por cima! Minha espada está quebrando! Esse vocal dessa música é muito bom Só não vai desmaiar Agora? No seu forte abraço? Não nessa rua Adoraria poder dizer que podemos ficar por aqui um tempo e descansar Eu sei, eu sei Temos que continuar O objetivo do Geraldo No primeiro jogo É basicamente Se defender de uma galera que rouba os segredos dos bruxos Só que no final do livro do Witcher O Geraldo morre O Geraldo morre atravessado com um tridente na barriga dele Então quando ele acorda no 1 Ele está sem as memórias dele Tudo que ele faz no primeiro e no segundo jogo Ele não tem as memórias que ele tem no 3 Então ele não sabe quem é Yennefer Ele não sabe quem é Cid Ele só lembra que ele era um bruxo Só isso E que a 3 é a amiga dele Aí nisso ele vai seguindo os eventos do Witcher 1 e 2 Que eu não vou contar tudo para dar spoiler Só já dei spoiler só do livro E no 3 quando ele está com as memórias em plena consciência Ele lembra da Cid E ele tem esse sonho com ela no começo do jogo Que o sonho é que ela está em perigo E ele está tentando descobrir porque E agora ele sabe que o motivo é a caçada selvagem Então o terceiro jogo O objetivo é salvar a Ciri E se definir da caçada selvagem Por que? Tem planos para mim? Não vi O que tem aqui demais? Que eu estou aqui Espera Baú Acho que deu para entender né Spoiler Vou te silenciar Zang Ah vai ter série do Witcher aí mano Vai ter série do Witcher na Netflix O final vai ser esse Ele vai tomar uma tridentada na barriga Pronto falei Cheio de marra Você é teimoso doido Gerard Eu irei te ajudar Para trás Para de me dar ordem Caraca ele já me bateu mano Calma ai meu parça Só eu vou fazer Um Desculpa Desculpa Mas Não 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 O que é isso? O que é isso? O cara se curou! O rock mundial garantia! O que é isso? do Geraldão da Ríbia! Isso, fica aí escondido mesmo. Ih, cara, vai sair daí não? O inimigo bugou, gente. Vou até ligar o ventilador, enquanto ele tá bugado. Pera aí. Ele desistiu de lutar. Desistiu. Sai daí, mano. Namora sim, mano. O porno vai invocar lá o portal de novo. Não é que ele fica se curando, enquanto a gente tá batendo esses bichos. Eu matei rápido agora. Pera aí que eu já li os comentários. A gente tá postando entrada aqui no papel de bruxo. Deixa eu ver se eu for isso. Você pode vir aqui. Não tem ninguém. E vamos lá... Caraca meu parceiro, ele morre para uma criança, bruxo lendário, matador de dragões, avó de monstro, lobo branco, morre para uma criança contra o gidente. Pois é, estou vendo que a gente vai morrer, estou só vendo, vocês vão lutar contra o Khaos no Warhammer? Só é legal jogar todos contra todos, tem graça de jogar x1, essas coisas. Agora que você falece? Não confie em ninguém e acima de tudo cuidado com as bruxas do pântano retorcido, deixe chegar no local onde estivemos juntos pela última vez. Onde estivemos juntos pela última vez, não diz muita coisa. Droga! Talvez seja melhor ele não ter deixado uma mensagem mais clara. A Caçada Selvagem invadiu este lugar, certamente eles viram a projeção. Eles revistaram tudo, e se tivessem mais tempo, provavelmente teriam destruído totalmente o lugar. Mas isso não muda o fato de que não descobrimos nada, nem sobre o Elfo, nem sobre Ciri. Bem, nós sabemos que eles se conheciam bem e viajavam juntos. Ah... Imagino porque eles se separaram. Talvez porque a Caçada Selvagem estava na trilha do Elfo, e Ciri achou que seria mais seguro se separar. As bruxas do brejo retorciam. Pântano retorcido. Se você estiver escondendo alguma coisa... Mas... eu não disse... Por que não disse nada antes? Eu te disse que Ciri encontrou uma bruxa. Eu não fazia ideia de que era delas que estava falando. Se eu tivesse contado algo a você, teria saído correndo para encontrá-las. Mas primeiro precisávamos confirmar que Ciri esteve aqui, não era? Irei te contar tudo agora, é claro. Agora? Depois que eu te tirei em segurança da caverna? Ah, não acredito que pensa tão mal de mim. Talvez guarde um rancor contra as feiticeiras. Oh my god! Não consigo imaginar de onde veio isso. Oh my god! Ah! Esse bagulho do Pirae Pai é muito bom. Você conhece essas bruxas? Eu nunca as encontrei, mas já ouvi falar delas em um velho manuscrito que encontrei em uma das casas na vila. Ele menciona as bruxas da vila se aventurando no pântano retorcido às vezes, para intermediar entre os aldeões e as moiras, as senhoras da floresta. As moiras parecem não tolerar forasteiros, mas elas ajudam as pessoas locais. Aparentemente, elas detiveram uma praga que se alastrava em velho. O que você acha disso? Adoraria ignorar e taxar de conversa fiada de umas velhas, mas... Durante as minhas primeiras semanas em Velen, tive pesadelos horríveis. Algo estava me chamando até o pântano. Certa noite, decidi entrar no sonho conscientemente, fazê-lo lúcido. Eu a confrontei, a coisa diretamente. Ela cessou o contato imediatamente. Tive sonhos tranquilos desde então. Como as encontro? Os pântanos são vastos, perigosos, mas dizem que as moiras marcam o caminho para os camponeses que desejam visitá-las. O manuscrito menciona uma capela no pântano retorcido. E a partir daquela capela se deve seguir uma trilha de doces. Doces? É claro que eles não te liam histórias de Minara em Kaer morrem. Todo o povo normal sabe que bruxas vivem em casas de pão de mel equilibradas em patas de galinha. Vou ter que ver isso para acreditar. Pega o tomo e leia. Eu... Eu realmente aconselho do game of thrones. Certo. Então para começar vamos procurar um caminho para sair daqui. Caraca, pega e leia esse livro de mil páginas em 5 minutos para você saber onde elas ficam. Por que é que viemos? Um misterioso mago herbalista. Você acabou de verificar isso Geraldo. Ele mesmo deve ter queimado essas anotações. A caçada não se daria ao trabalho. Ou seja, ele sabia que estavam procurando por ele. A lenda do urso. Introdução a magia aplicada. Cadê o tomo que ela passou aqui? Senhoras da Floresta. Tudo isso aqui é aquele livro desse tamanho que ela me deu. Ok. Os deuses abandonados. Os poderosos dessas terras não se importam com os nossos destinos. Somente as senhoras da floresta protegem Velen. Nas áreas cruéis, quando a peste ou a fome roubam as nossas colheitas, devemos implorar as senhoras por ajuda. Se elas acharem correto, ouvirão nossos pedidos e revidarão os golpes da má fortuna. Para implorar pela ajuda das senhoras. Encontre uma criança jovem e inocente e a leve para o bâton retorcido. Procure pelo altar das senhoras onde a trilha de doce começa. Solte a criança na trilha e ela seguirá a mesma até encontrar as senhoras. A criança não irá ter mais necessidades pelo resto da vida, pois as senhoras são boas e generosas. Em frente a seu altar, faça o seu pedido e as senhoras ouvirão, pois elas vêm e ouvem tudo o que acontece ali. Se estiver feito a oferenda como deve ser, a sua súplica será ouvida. Além do Durso. Os berserkers não constituem um clã esperado em termos de gangue ou linhagem. Em vez disso, eles são uma família forjada de guerreiros que ouviram o chamado Durso e responderam separando-se dos seus entes queridos e juntando-se à comunidade de habitantes da montanha. Nem todo homem que deseja é aceito na Irmandade. Os candidatos primeiro precisam passar por difíceis testes que normalmente resultam em sua morte. O último teste é o mais difícil, é chamado de Teste do Triunfo do Urso. Mas poucos fora da Irmandade já ouviram e ninguém além dos que o enfrentam sabem pelo que os candidatos passam. Curiosamente, os próprios habitantes de Skellig poucos sabem sobre os berserkers. Ou Wildcars, como os chamam. Eles não gostam de falar sobre esses homens ursos, nem como estrangeiros, nem entram em si. Caraca, o que é esses gifes que vocês estão pegando aí, meu louco? Como é que eu saio daqui agora? Estranho. Meu medalhão está tremendo, mas não há nada aqui. Qual o problema com essa parede? É uma ilusão. Eu também a senti. Eu imaginei que encontraríamos esse tipo de coisa, então eu trouxe isso. Você quer dizer o quê? O olho de Meralem. Ele desfaz ilusões. É fácil o suficiente de construir, então pode ficar com esse. Com certeza será útil. E sempre que for, pensarás em mim. Pronto. Cheia de marra. Fia, você não chega nem perto da Yannifer, então fica de boa. Sem visão, é? Aham, vamos ver para onde leva a passagem. Estás sentindo isso? Uma corrente de ar fresco vinda da esquerda, deve haver uma saída por ali. No caso, a minha direita. Vamos embora daqui. Espere, ainda há lâmpada mágica. Há o que mágica? Lâmpada. O elfo prometeu que me daria ela em troca da minha ajuda. E já que o retorno dele aqui parece duvidoso, eu mesma devo pegá-la. Se é que eu vou conseguir encontrá-la, você vai me ajudar? Mano... Sem escolher nada, você vê a cara do Gerard, tipo... Mano, que mina chata do caralho, velho. Olha a cara dele, velho. Mano, sai da minha frente, eu não aguento mais você. Olha a cara dele, velho. A cara de, meu, soube da minha frente, senão eu te dou um muro na cara. Mano, Gerard tem as expressões muito boas, só que ele não pode sentir emoção, porque ele é um bruxo. Então é muito bom, mano. Mas vamos ajudar, vai. Sim, eu ajudo. Esplêndido. Então venha. Esplêndido. Então venha. Esplêndido. Já estamos aqui mesmo. Com certeza, vamos encontrar algo aqui. Minha espada está quebrando, filho. Pra mim, parece outro maldito enigma. Inscreção aqui. Me mostre. Pode traduzir a inscrição? Eu decifrei cerca de um terço, mas esse terço não faz muito sentido. Me dê um minuto. Ah, nunca fui muito boa com o autoélfico da fala ancestral. Tudo bem. Isto pode ser um pouco literal. Temos de ser incapaz de replicar as sofisticadas rimas internas. Só traduza para fazer sentido. Quatro guardiões. Quatro chamas. Enfileirados. O primeiro a iluminar nunca ousou marchar no fim. O segundo, ao lado do primeiro, tocou uma elegia angustiada. O terceiro manteve-se próximo a sua fera fiel. O quarto não marchou com o primeiro, mas como o segundo, tocou uma melodia. Beleza. E assim, eles se puseram sobre a cidade, que dormia sob o céu estrelado. Hum, soa como um enigma para mim isso. Que isso, Toddynh? Certo. Vamos ver se conseguimos resolver isso. Eu já esqueci tudo que ela falou. O quarto não usou marchar tão longe. Eu lembro que era isso. Todos eles tem um bichinho. Dois deles tem um bichinho. O que muda? Esse aqui está com um instrumento na mão. Esse aqui também. Esse aqui não tem nada na mão. Sei lá, esse? Repete o negócio aí. O que dizia a inscrição mesmo? Quatro guardiões, quatro chamas, enfileirados orgulhosamente. O primeiro a acender seu fogo não ousou marchar no fim. O segundo ao lado do primeiro, tocou uma elegia angustiada. O terceiro tem que esperar. Alguma coisa aconteceu. O que dizia a inscrição mesmo? Quatro guardiões, quatro chamas, enfileirados orgulhosamente. O primeiro a acender seu fogo não ousou marchar no fim. O segundo ao lado do primeiro, tocou uma elegia angustiada. O terceiro permanecia próximo da sua fera leal. Tá. O quarto não marchou com o primeiro, mas como o segundo, tocou uma melodia. Então é esse e aquele lá Toma essa rapaz Que diabo é isso? Eu espero ser capaz de ativá-lo. O que é isso? Eu espero ser capaz de ativá-lo. Vamos sair desse lugar. Então tá certo né? Tudo isso pra pegar uma lâmpada. Não dá pra subir aqui não, queira. Ajuda a nós aí. Como é que sobe aqui? Encontre uma saída. Cabe ao Geraldão da Riveira. Só tinha umas pedras bloqueando. Tem algo aqui. Preciso usar o olho. Oh yeah! Ufa! Finalmente! Mas valeu a pena, certo? Descobriu algo sobre Ciri no final. Algo importante. Pretende te aventurar no pântano retorcido? Vais ter que me contar tudo depois. Não sei se vou ter a oportunidade. Gerald, há dois tipos de homens. Aqueles que veem a oportunidade e aproveitam. E aqueles que forjam as oportunidades eles mesmos. Verdade. Eu sempre o vi como um exemplo do último. Além disso, eu tenho um favor a pedir. Então venha me visitar qualquer hora. Já quer. Tá interessada. Vou tentar. Tomar essa na cara aí. Aqui é facinho de difícil, filho. Não tem essa não. Ah, tá tirando, filho. Tá achando que aqui é facinho? Chamou e eu vou? Oh, mano. Se liga, velho. Vamos ver a sua vela grande, velho. Beleza. XPzinha da massa aí. Tá, a gente tem a missão agora da Senhora da Floresta. A missão do Barão. Coração Selvagem. Não, eu tô nível 4 agora. Tá, a missão da Queira é nível 6. Eu podia fazer a dela já pra ganhar uma... Uma XP, né? Ou a gente vai no Barão primeiro, o que vocês acham? Eu ganhei a carta única de Stash Pan. Com cartas de bruxo. Tenho nível 10. Ah, eu nem fiz essa missão, né? Ah. Achei que a missão ia esperar, pô. Preciso consertar a minha espada. Pô, caceta. Apertei espaço pra fechar o negócio. Tá, pra onde que eu tenho que ir aqui? Deixa eu ver. O mapa aqui é grandinho, hein? Vamos pra cá. Tem um quadro aqui. Vamos ver se eu pego alguma missão ali. Raio Silver! Aí o Silver é pra cavalo, né? Nem pra barco. Geraldo não é gado, não. Respect++. Exatamente, velho. Não é gado, fio. O cara é só gado da Jennifer só. Essas outras aí tem muito o que comer, ao menos com feijão ainda. O que é isso, João? Apelando só pra artilharia, mano? O que é isso, João? Vai bater, vai bater. Vai bater, vai bater. Uuuu. Eu fiz um cavalinho de pau no barco aqui. Vamos largar ele por aqui que aqui já tá bom. Para, para, para. Espada de aviso que eu quero ver. Aviso, ninguém abra a boca sobre o que aconteceu na Ilha Tarrafa. Sacuda a língua e você irá se arrepender dolorosamente. Aviso dos riofegardianos. Olá, bom povo. Os riofegardianos me fizeram uma visita. Mandaram avisar todos da vila que vão enforcar qualquer um que for visto ajudando um exército redaniano. Tentei dizer que ninguém é um redaniano aqui desde os tempos de rei Medel. Mas não ligaram. Então estou pendurando um papel com um aviso. Ouçam, fui para o boleiro do corvo para fazer comércio. Bandidos cuspiram em minhas canecas e quebraram todas elas no chão. Ainda me deram uma sua só para se divertirem. Aceitem meu conselho. Vejam minha desgraça e fiquem longe daquele maldito poleiro de canalhas. Contrato. A Fera de Honorton. Bom povo, há um vil e perigoso fantasma. Fera ou diabo de algum tempo causando problemas perto de nossa vila. Honorton. Prometemos nossa mais profunda gratidão e uma recompensa considerável para o bravo jovem que conseguiu matá-la. Se quiser saber mais, venha nos visitar. Pergunte pelo magistrado Sobemir. Contrato. Soldados desaparecidos. Que saibam todos que o exército imperial precisa de alguém que conheça a área. Um caçador ou batedor, por exemplo. Que nos ajude a encontrar uma patrulha que desapareceu. É possível que um monstro tenha atacado soldados. Se essa suspeita for confirmada, qualquer um que entregar a cabeça da criatura receberá uma recompensa do anunciante. Ele também dará mais informações sobre o incidente. Glória ao imperador. Mila Noron comandante da divisão posicionada em Oreton. Ok. O que mais temos aqui em volta que a gente pode fazer? O que é isso aqui? Dono de loja. Vamos ver lá se eu posso comprar um negócio para consertar minha espada. Aqui está precisando. É isso aí, carpiado. Qual que é o level desses contratos? Essa é a questão. Caraca, é um contrato muito absurdo. Nível 20. Acho que não daria muito certo a fazer agora. Onde o cara para para vencer? Cuidado. Cuidado com a minha cabeça de grifo aí você também. Saudações. Saudações. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. O que você tem para mim aí, meu consagrado? Espada do guerreiro. E aí, caraca. Descarro do nada, mano. Jaquetão do caçador de recompensas. Jaquetão de skelling. Na verdade essa espada é minha, né? Espada de aço. O cara não tem nada que eu quero, na real. Adiós. Deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo aqui que faz tempo que eu não olho. Cadê minha aba? Ah, aqui. 11 pessoas? É isso mesmo? 11 pessoas estão nos assistindo nada de live? Caramba, velho. Eu vi agora aqui. Obrigado a todo mundo aí, gente, por escolher ficar aqui comigo neste sábado à noite. Realmente estava precisando fazer uma live hoje para dar uma relaxada. É... Tá, já botei o ponto aqui. Vamos vir para cá agora. Vou fazer os pontos até chegar no barão lá. Calma, carpiado. É isso aí, carpiado! Não, velho. Estou indo para o lugar errado. É para cá. Beleza, a árvore me prendeu aqui. Pararam, 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 pararam. Olha aí, que o cavalo está cansando. Ajudo? Ah, então vocês estão me enganando. Vocês acham que aqui é pegadinha e canal boom, então. Vou mostrar para vocês o que vocês vão ganhar fazendo isso. Estou carpeado. Falta um corajoso de arco e flecha. Puxa a espada, meu consagrado. Que beleza! Que beleza! Esse cara tá brincando comigo. Uns bandidinhos de garagem que tava pegando. Hype overload. Que isso! Lugar abandonado. Não é mais porque eu cheguei. O que assola esse lugar, meus caros? Carne size nível 9? Eu sou nível 4, mas vamos lá. Que beleza! Então... Caraca, eu vou morrer, mano! Ninho de carne e sal, tenho que destruí-lo. Shazam, carai! Ainda saem um, maldito! Está se curando, corno! Oh saco, bicho chato do inferno, morre! Caraca, mano! Daqui um ano vai ter duas mil pessoas assistindo e eu não iria aguentar a concorrência e ele perder o meu turno, mas tomara que eu esteja certo! Tomara! Tomara que tenha realmente duas mil pessoas assistindo um dia, já pensou? Ia ser ótimo! Nível 5! Saudações! Você não é o mesmo cara que olhei lá em cima, velho! Agora sei lá! Tchau! 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 Vamos lá pro barão agora, já é caminho aqui mesmo! Mesmo porque eu preciso consertar minha espada! Só ignora os lobinhos aí, carpiado! Quem é esse cara, meu parceiro? Alto! Pare do L! Eu desafio! Carpiado! Carpiado! Estão meio grandes, talvez! Cuidado para não tropeçar! Alto! Eu disse! Sou o Ronvig do Pequeno Pântano! Com um voto sagrado! Carpiado! Atrapalhando a cinemática! Ah! Isso é dose! Minhas condolências! De um rara dama Bilberry! A mais bela das damas que conheço! Carpiado! Tô! Agora! Desembai-inha tua espada já! Ah, gostei um noventa e nove pela frente depois de ti. Beleza. Hum, por que está me desafiando? Não lembro de ter ofendido a Dama Pilberi. Ora, por que? Então jure, jure que a Dama Pilberi é a mais bela de todas. É que eu nunca a vi antes. Ahá! Lavarei o teu escárnio com o teu sangue, monstro. Pare e lute! Ai, meu pai, né, velho? Boa noite, mano. Amanhã é meio dia em ponto e eu estou aqui na live. E o P2P com certeza vai brotar. Fé, mano. Mano, estou esperançoso. Vamos lá. Mas valeu, mano. Boa noite aí. Valeu por hoje e até amanhã. Tadinho do cara, né, velho? Olha aí, ó. O cara não fez nada, mano. Satisfeito? Sim. A sorte estava contigo. Mas da próxima vez que nos encontrarmos... Volte para a Dama Pilberi e peça desculpas por ser um idiota. Rápido. Antes que eu mude de ideia e quebre os seus ossos. Nos veremos novamente. Cada figura que aparece nesse jogo é muito bom, mano. O universo de The Witcher é um negócio muito bom, mano. Quero ver se a série vai ser tão boa assim também. Bem lento agora. Opa. Alto lá! O barão está em casa? Depende de quem esteja perguntando. Um bruxo. Quero falar com ele. É. E eu quero foder a linda rainha seu. Já vi esse homem antes. Na estalagem da Encruzilhada. Você estava lá há pouco tempo. Achei que você ia seguir o seu caminho direitinho e tal. Ele me trouxe aqui. Tenho que falar com o barão. Então? Sobre o quê? Sobre algo importante. É só com ele. Está bem. Lodren. Deixa ele entrar. Se ele causar problemas... Bem. Somos maioria. Abre o portão. Abre o portão. Sargento. Ardão. Tem um bruxo querendo falar com o barão. Não quero bagunça. Entendido? O que você acha? Bochechudo. Cheio de marra, né? Se não quiser te seguir. Vou ler os contratos aqui. Primeiro, otário. O guarda te chamou de Sargento. Você é um soldado de Temeria? Não é da sua conta, parceiro. Desertor? O exército de Temeria não existe mais. Então o que estão fazendo por aqui? Tivemos que fazer uma escolha depois que os soldados negros... Atropelou a criança. Padrão, né? Deveríamos deixar passar e tentar ver... Está na frente do cavalo, mano. Ou continuar resistindo. Entrar para os grupos de guerrilha... Aquele ali é o contrato. Não sei se você pode calar a boca aí, ô cidadão. Até a morte nos separe. Escolhemos a primeira opção. E o barão é o seu comandante. O cara não para, velho. É... Comandante. Só que não foi um. Pronto, chega. Vidente, honesta e verdadeira. Ó, raridade. Tem muitos anos atrás de mim e passei por muito e em muitos todos eles. Entre igual com os deuses me deram o dom da clara evidência. Preciso apenas tomar a sua mão e observá-la. E diante dos meus olhos chega uma visão do que aguarda aquela mão e o seu dono e tudo que ela toca. Alguns chamam esse dom de bruxaria e de antinatural. Mas a meu ver ele é como alguns que nadam bem ou cantam magistralmente, enquanto outros se afogam ou guincham. Se você não teme saber o que deixando de aguarda, venha visitar a velha Hakti. Nossa cadela deu a luz a uma ninhada. Temos uma nova ninhada de filhotes. Cinco ao todo. Pequenos despichados, mas o bastante para um ensopado. Tadinho dos cachorros, mano. Eu os vendo por algumas coroas. Cada um... Cada outro... Ou troco por outra comida. Ah, que triste, mano. Nossa Mirtila morreu. Minha filha Mirtila, uma garota amada e a menina dos ossos... Dos ossos... Dos nossos olhos... Morreu esse ano. No quarto de sua curta vida. Nós já enterramos no cemitério. Sobre Betulan curvada. Quem quiser ir por uma massa de terra ou acender uma vela, sabe onde ir. Contrato. Berrante. Para quem interessar, que seja dito de quem matar o berrante, o monstro que teceu seu aninho perto do poleiro do corvo e passou a matar homens e criaturas, receberá uma recompensa considerável. Note que ele é uma criatura terrivelmente cruel e é necessário um guerreiro treinado para matá-lo. Não um grupo de camponeses com ansinhos. Ok. Vambora aí, ó, sargento. Nossa, gente, você me dá só uma licença que eu vou parar aqui nesse anão firmeza aqui para consertar minha arma, tá? Já eu te encontro. Como posso ajudar? Vamos jogar um Gwent com ele. Pegar umas cartas aí. Estou com uma vontade de jogar Gwent. Oh, que vontade, legal do nosso. Que vontade de jogar Gwent que eu estou. Bom, esse soldado aqui não serve para nada. Ele não faz nada. Seria bom então trocar ele por esse cara aqui. Essa é isso aqui que ela faz. Troca por uma carta no campo de batalha para botar na sua mão novamente. É interessante. Só que é arriscada. Mas vamos lá. Bom, vamos levar uma dessa aqui também. Pode ser útil e uma dessa, vai. Nunca sabe. Baralha escoiateo. Troca a isca já. Senão eu não vou ter o que fazer. E essa aqui. A minha mão não está das melhores, convenhamos. Bom, tem essa aqui que ferra os negócios de ataque à distância dele. Então vamos tentar... Focar aqui no corpo a corpo. Porque a maior parte do baralho dele vai ser de ataque à distância. Põe mais... Põe essa aqui, a Vess. Somos maioria por enquanto. A maioria do que, João? Agora a gente joga essa aqui. Aí ferra ele lá. É, eu devia estar esperando um pouquinho mais. Que agora eu me ferrei. Ou não. Aí complicou a vida de todo mundo, meu parceiro. Ele está com 4 cards, eu estou com 5. Vamos usar essa aqui. Voltar nessa catapulta. Ele está ganhando ainda por poder, né? Putz, querida. Aí complicou. Vou ter que deixar ele levar essa. Vou ter que gastar todas as minhas cartas para passar essa aqui. O cara é bom, o cara é bom. Caraca, a carta já tem 10 por si só, malandro. Eu vou perder. O cara me ferrou, velho. Eu vou perder. Aí aqui eu chego. Plau. Isso, agora eu tenho que torcer para as cartas dele ali não passar de 5. Senão eu estou ferrado. Ah, eu ganhei uma carta uma bosta, velho. Podia ter vindo uma melhor, né? É isso que eu tenho. Putz, nem para segurar corpo a corpo. Eu já perdi, já. Cara é bom, cara é bom. É que você ajusta uns 6, né, mano? Que droga. Suave, suave. Desculpa aí, Anãozinho. Agora eu quero consertar minhas coisas. Ahn... Preciso de uma armadura. Depois a gente vai liberar aqui as armaduras para fazer das escolas de bruxo. Tem 4 tipos de escolas. Cada uma com um bônus diferente. A minha para favorita é a do urso. Mas aí a gente vê qual que vocês acham mais legal. Eu quero reparar itens na real. Não tem nem dinheiro, maluco. Preciso vender minhas coisas. Botas da cavalaria. Esse item não pode ser vendido. Por quê? Ah tá. Vende isso aqui que tem pouca armadura. Queria vender os itens de porcaria aqui. Outros. Você pode vender por uma quantia generosa ou desmontar para obter o componente de fabricação. É uma porcaria esse aqui. Então vende. Esse aqui. É uma porcaria. Então vende. Até logo. Ok. O cara me arregaçou. O cara me arregaçou. Esse aqui é muito tempo. Pelo menos é o que eu teria feito. Agora cala a boca. Guarde sua força. Morra com um pouco de dignidade. Que haracus meu parceiro? Esse jogo é Witcher 3, Mateus Que gif é esse Renato? Que que é isso? Veja só, nem ficou para o chá. Apesar de toda a tagarelagem sobre como a nação tem cultura Eu... Eu sei quem és. Acredito também saber por que vieste. Vamos conversar lá dentro Sinta-se em casa Sinta-se em casa E agora? Onde foi que coloquei a maldita vodka? Sinta-se em casa 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 Oh, yeah. Top 10 crush dos jogos. Pode descer. Droga, ela descobriu. Geraldão e amigos. Por que você está aqui? Como você veio parar aqui? Meu pai me trouxe. Ele me disse para seguir a trilha de doces e comer tudo se pudesse. Ele disse que esperaria. Então comecei a descer pela trilha. Só que vi uma borboleta. Corri para pegá-la e me perdi. Você e seu pai, quando vocês saíram de casa? Hoje de manhã. E o sol aqueceu seu rosto ou suas costas? Aqueceu minhas costas. Então precisamos ir para o leste. Oh, fica aí a lição de geografia para vocês. Vou te levar até em casa. E explicar para os seus pais que eles não devem perder os filhos na floresta. Não podemos ir para casa por causa do rei dos lobos e sua matilha. Não há reis entre os lobos. Tem, sim. E você já ouviu? Sim. Quer dizer, não. Detrás de uma árvore. Ele era gigante, com olhos imensos e presos colossais. E era horrendo demais. Está vendo essa coisa nas minhas costas? Os lobos têm medo disso. Assim como os reis. Vamos. Eu te ajudo a subir. Mouse aí, nem vi você dando morte. Estava vendo um filme aqui. De boa, velho. Ufa! Vem. Vem. Eita caraca, é muito leve Michael, muito obrigado pelo limão, mano Assassinato! Lobos! Como é o nome da cidadã? Gretka, é o nome da minha filha O meu poderia fazer muito mais, vamos Tô pegando luz, não sei nem pra onde tá indo Olha, tem alguma coisa ali Algo que sobrou de alguma coisa Espere aqui, não se aproxime Nada de discutir, fique aqui É Cirila, grossa Não ajoelha do sangue, mano Inflamado Mas ainda úmido Ele morreu há pouco tempo Lábios separados e entreabertos Foi mordido pela língua Dor imensa Antes da morte O torso dele foi esmagado É provável que as costelas Tenham perfurado os pulmões Alguma coisa o levantou E o jogou contra a árvore Não, parece ter sido mastigada Cega, que horrível Fique ali E feche os olhos O que é isso? A medula sumiu A menina fala sem abrir os lábios É uma bruxa Pois é, mano A menina fala sem abrir os lábios Pois é, mano Por que você está mexendo na barriga dele? Você se importa de conferir se seus cadastres estão amarrados? Pfff Cigla grossa Parece que o rei dos lobos não é inventado Tirando o fato de que ele é um lobisomem O que aconteceu com ele? Ele... sofreu uma queda Rapaz É claro O rei dos lobos pegou ele Quando é que as crianças ficaram tão inteligentes? O que vamos fazer quando o rei dos lobos encontrar a gente? Matá-lo Boa pergunta Não tenho prato Mas sei preparar óleo para lâmina Boa, porque eu não sei Óleo? Que nem aquele feito de couro? Não Um óleo muito mais especial É óleo de peroba Feito com cebo Acônito Pequena cicuta E fígado de lobo O rei dos lobos sem gerar uma dor horrível demais Você é inteligente Como sabe todas essas coisas? Relaxa menina, toma manga com leite Qual o que foi meu pai? Foi meu tio Deve ter sido isso Foi meu tio Deve ter sido isso Não consigo bater esse lobo aqui Não consigo bater nada Colete e aconetor Aconetor O rei dos lobos lambe minha espada As vezes enviam os filhos As vezes vão em pessoas Eles voltam? Não, por que voltaria? Eles tem com medo de salvar Mas não é essa planta, é aquela ali Branquinha contra lobos 4K Que isso Certo, estou com tudo Agora preciso achar um lugar onde possa acender uma fogueira E preparar o óleo em paz O que você está fazendo? Engraxando a minha espada Pronto Vamos ver o quão eficaz são as fórmulas do tio Vesemir Ainda bem que a menina sabe o caminho, né? Está um pouco escuro Está com medo E você? O rei dos lobos Você acredita em mim agora? Acredito, esconda-se E aí É um lobosomem Estava no celular Aí foi fácil, né mano? Aí foi fácil Aí deu engraça Caramba, realmente foi difícil, hein? Por que ela levou essa menina junto? Ué, porque a menina sabe o caminho Nada como isso na vida Menina, pode sair agora Vamos Ah, preciso chegar até a vida Você tem ataduras em casa? Bebida alcoólica? Ele me feriu com as garras, infelizmente Não tenho Não tenho, senhorita Mas meu senhor é um homem poderoso Com certeza ajudará vocês Talvez até lhes deem uma recompensa Por acabar com o lobosomem Certo Leve-nos ao seu senhor Leve-nos ao seu senhor São frases de filme de... Sei lá, alienígena Leve-nos ao seu senhor Quem acreditas ter trazido até mim? Aquela não é minha filha E a pequena? Também não, merda! Acho que eu reconheceria minha própria filha Ela pode não ser sua, a mais velha Mas você tem que admitir que há certa semelhança É espantoso E aí, alguma chance de eu receber aquela recompensa? Pensa Não verás um maldito copo Soma daqui antes que eu solte os cachorros atrás de ti Corre que o barão tá puto A batalha dos cinco lobos foi mais difícil, muito mais difícil Gostaste do ensopado? Muito bom Obrigada Eu não comia... Que bom que gostaste Pedir que te preparasse um banho para quando terminares de comer E dormir um pouco te faria bem Gretka está no aposento atrás da lareira E tu no quarto de hóspedes do lado oposto ao da cozinha Obrigada... eu... Come Conversaremos quando tiveres descansado Assim, ordenei que meus homens a protegessem e deixei-a descansar E... Ah... Essa história fica para outro dia Hum... Eu quero... Eu preciso encontrá-la Entendeu? Preciso de cada informação que estiver disponível Claro que compreendo Porém acontece que minha esposa e minha filha também estão desaparecidas Proponho... Uma troca Tranquei com a mulher Faz com a mão Encontra meus esquios que eu te falarei sobre a garota que procuras Contarei tudo o que sei Está bem, vou ajudá-lo Encontrarei sua família Mas depois você me dará todas as informações que tiver Tens minha palavra Guarda Este homem está sob minha proteção Ninguém há de incomodá-lo de forma alguma Esse guarda parece aquele cara do Game of Thrones que leva a área para a muralha na primeira temporada Igualzinho Ou parece o Blackwall do Dragon Age Inquisition Elas sumiram após a lua nova Como se tivessem sido sugadas pelas sombras O que quer dizer com sumiram? É precisamente isso Acordei numa manhã e descobri que tinham partido Não poderei procurar enquanto não souber qual é a aparência Tamara, minha filha, fez 19 anos na primavera Uma rapariga esbelta, que é veras altas, bate no meu ombro Olhos lindos, verdes como os da mãe Minha esposa, Ana, já viveu 40 invernos, embora nunca vá admitir isso Então é igual o Blackwall Cabelo fresco, muito espesso quanto ao catrão preso em um coque Precisarei saber muito mais do que isso Posso ver os aposentos delas Para quê? Preciso de pistas, qualquer coisa na qual me basear Não hei de deixar um estranho colocar as patas nos pertences delas Quero ou não quer que eu as encontre Quero Então não reclama Deixe-me trabalhar Certo, só que hei de ir contigo No momento as portas estão trancadas Quando bebê minha filha amava os animais Uma vez ela viu uma cabeça de viado na parede Sabe o que ela perguntou? Não faço ideia 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 Que isso? Que isso, cara? Será que se fular feijamos? Droga Enterrada de novo A nossa dor me torna O quarto de Tamara é lá Tenta não bagunçar Gaste sal de madeira O retorno delas Acho quebrada Flores frescas Ele espera que voltem a qualquer minuto Quanta esperança O que mais temos aqui? Não tem mais nada vermelhinho? Aqui A parede tem uma cor diferente Costumava ter alguma coisa pendurada aqui Talvez aquela pintura É do tamanho exato Qual pintura, meu consagrado? Ah, aquele O barão e sua esposa Parecem bem felizes O que é isso? Ah Fico pensando quem é que teria o interesse de esconder esse buraco E o que há do outro lado? Minha mãe tinha me chamado De boa Está ficando interessante O armário do Harry Potter O pedaço de brilha parece com a haste daquele castiçal Isso não é nenhuma coincidência Hum A briga pode ter acontecido aqui É melhor procurar por pistas Ah O restante do castiçal E manchas de vinho Alguém quebrou uma garrafa Detução Sim Erveluce O cheiro ainda está vivo Imagino para onde me levará Uma garra aqui também Entalhes profundos Causados por um objeto pesado Vamos seguir aqui o... O cheiro do vinho O que é isso? de bisbilhotar encontrei indícios de conflito no aposento você sabe algo a respeito conflito do que estás falando alguém foi atacado provavelmente sua mulher ou filha quem quer que fosse tentou se defender com o castiçal deve ter errado o agressor e perfurado a parede no processo eles ligaram também eu não sei nada a respeito disso aquela noite eu estava bêbado não me lembro de nada acordei elas haviam sumido duvido que vocês fossem os únicos no castelo talvez um dos seus homens tem ouvido alguma coisa eu perguntei três vezes aqueles bastardos se eles tinham visto escutado ao as nada nenhum deles reconhece este amuleto sim a ana começou a usá lo algum tempo alguma idéia de onde ele veio em alguma bruxa ou adivinha na região um curandeiro o velho ranzinza mora perto do ramo negro e tem uma adivinha em centro bosque mas não sei muito sobre ela pois está aqui há pouco tempo se ana fosse atrás de alguém seria do curandeiro não da mulher a ana tinha medo de estranhos e forasteiros o patamar inteiro está cheirando a vinho sabe de alguma coisa sobre isso deve ter sido um dos rapazes são todos os beberrões oferece erva lúcia aos seus homens droga deve ter derramado havia dito que estava embriagado naquela noite qual o problema o castelo inteiro cheirá a vinho e talvez eu tenha que conversar com esse curandeiro conselho de amigo não é fácil falar com ele morre a boca miúda que ele matou o próprio pai com o machado quando era jovem depois ficou biruta agora dizem que ele vê fantasmas e disposou a própria cabra não estou interessado nos passatempos dele só quero perguntar sobre o amuleto eu acho que eu vou parar lá e por aqui hoje que é como amanhã vou fazer live praticamente o dia inteiro não vou até muito tarde hoje